Luiz Café Quer saber? É fácil gostar de mim Fácil assim, afinal Onde tô? Onde vou? Ouça, ouça aí! Quer saber? É fácil gostar de mim Fácil assim, afinal Olha onde tô, onde vou? Moça, ouça aí! Se eu fritasse o burger no Bob's No corre igual todo pobre na briga Cê ia se orgulhar, ia contar pras amigas Se eu fosse pedreiro, amor Cê ia apontar, sorrir, falar Essa é a meu bem que rebocou Se em vez de ter o nome no cartaz da parada Eu limpasse o banheiro depois da balada Ia ter tanto orgulho no olho que brilha Segurar na minha mão, apresentar pra tua família Sem revistas comentando o meu talento E se eu tivesse lá esquecido Trampando na tenta E sejamos francos, linda Sejamos francos Esse amor seria tão grande Se eu fosse faxineiro do banco Se não tivessem hotéis Só pilha de papéis Contas a pagar em véis De grana em decibéis Nota zero, não dez A sóis Se hoje a noite eu perder a voz Amanhã cedo ainda vai ser nóis Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim Fácil assim Afinal Olha onde tô Oh, onde vou Oh, moça ouça aí Quer saber? Hoje é fácil gostar de mim Fácil assim Afinal Olha onde tô Oh, onde vou Oh, moça ouça aí Sem motel top Sem hip hop Sem hit Imagina nós desviando das goteiras Entre os madeirites Seis da tarde cansado Com trinta sacola de mercado E aí? Cê quer tá pra sempre ao meu lado? Tô incerta de ver vantagem E se o melhor que eu puder te mostrar Foi o pôr do sol de cima da laje Vale a pena? Não? Que pena Pequena Meu coração mora nessa cena Sem cinema Só TV com bombril na antena Vila Zilda, não Madalena Vive a vida sem ser Helena Samba da vela Sem maresias e sirena É Talvez haja algum problema Sem Rolling Stones Folha e Bravo Só a volta de pulso do rolo E contando centavos Porque é fácil querer ir no VMB Gata Eu quero ver fazendo a mão Dez mil caprinha de CD Vai! Quer saber? Hoje É fácil gostar de mim Aham Fácil assim Aí Afinal Olha onde tô Oh, onde vou Oh, moça ouça aí Quer saber? Hoje É fácil gostar de mim Aham Fácil assim Aí Afinal Olha onde tô Oh, onde vou Oh, moça ouça aí Hoje é fácil gostar de mim Lá, 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 lá Hoje é fácil gostar de mim Gostar de mim Hoje é fácil gostar de mim Hoje é fácil gostar de mim Ei, ei Atenção garotas Atenção Gente bonita Gente elegante Hoje Em primeira mão Lançamento do novo trabalho deles Os caras tão estourados Aí Brasil afora E hoje Tão aqui com a gente Pra falar sobre a fama Sobre as mulheres Dramor e tudo mais Eu tô falando do pessoal do Do MC Emicidas Isso, Emicidas Mas antes Mandar um abraço pra Kátia da Embira Tá na sintonia com a gente Ganhou o kit da Laboratório Da Laboratório Fantasma Um beijo Kátia Vem buscar aqui, querida Na rádio em 5 dias úteis E agora vamos de som Vamos de música Com a galera do Emicidas É Os caras tão em todas as paradas Com nome em tudo Emicidas É banda ou é grupo? Essa é a bota é pical do Brasil, hein? Oh papai! Garotas são todas iguais Todas Fico só olhando Do rolê pra ver Qual brilha mais Que é a eternidade Pra ser amada Mesmo que a eternidade Desse amor Dure uma madrugada Trazendo as estrelas Filha, deixa que agora eu assumo a direção Oh, chega aí Que bom te ver aqui Tô tipo fã Dança irmã Até de manhã Pro banheiro A retoca O blush O batom Volta perfeita Hoje Tá bom Seja bem-vinda Seja bem-vinda Arrasa Pra ficar Motivação Pra sorrir Inspiração Pra cantar Conversa vai Conversa vem Eu já ouvi tudo isso Ela também Mais um drink Pra nós Dos trinques É a voz Horas de vídeo Com você Os lençóis Ela pede Ela pede uma breja Eu vou de shweps Te levaria pra fora Agora Mas deixa acabar esses rap Oh, chega aí Que bom te ver aqui Tô tipo fã Dança irmã Até de manhã Pro banheiro Ela retoca O blush O batom Volta perfeita Hoje Tá bom Seja bem-vinda Arrasa Vai linda Ah, aí cê gosta, né? Vacilão Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é Ela me deu o pé Viu? Foi embora Foi embora Vacilão Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é Ela me deu o pé Tio, agora chora Agora chora Hoje cê sabe a dimensão Que a cama tem O dia não é tão bom Se a frase não é completada Com Meu bem A mesa do café É farta de solidão E a falta que ela te faz Devasta essa vastidão De mulher Cê fez por isso Que assim seja Das várias fatias do bolo Ela era com cereja A especial Mais que qualquer uma dessa aí Rap mental Como cê deixou ela partir A que ao sorrir Espantava os meses do noturno Sem perceber Fez por merecer Cada anel de um saturno Lembra que cê demorava Ela entendia Falava Ela acreditava Explicava Ela ouvia Zoava Ela perdoava Chegava Ela sorria Fingia Tava brava Mas só queria Tua companhia Tua alma fria Matou o que ela tinha No coração Que também te aquecia Pra mim cê é vacilão Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é Ela me deu o pé Viu Foi embora Foi embora Vacilão Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é Ela me deu o pé Tio Agora chora Agora chora Aí Ela pegou os bagulhos dela Ligou pra mãe dela Foi com a família dela Ficar com quem gosta dela Vai sofrer Mas vai ficar pra trás Pô Com você Tava sofrendo bem Mas mandou mal Tanto que não ganhou Nem tchau Que encerra Porque cê nunca valeu O que o gato enterra E quando ouvir O canto dos roxinovas Ela vai querer alguém Pra dedicar o pôr do sol Pra dividir A preguiça da segunda-feira Com a certeza de que não é Mas vai tá se sentindo a primeira Tranquila ainda te diria Ué, cê não quis provar do vídeo todo Agora aguenta a zia Cê trocou ouro por bijuteria E só quando não tinha volta Foi ver que tuas joias não valia Desencana Cê perdeu, irmão Toma o lenço Sempre chora Cê foi mó Vacilão Tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é Ela meteu o pé Viu? Foi embora Foi embora Mas eu não tava com a melhor Com a mais de fé Mas não deu valor Viu como cê é Ela meteu o pé Tio, agora chora Agora chora Vacilou Agora chora, chora, chora Agora chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, chora, chora Chora, 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 chora Chora, 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 chora Chora, 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 chora Gosto de tirar teu cabelo Enquanto minha mão passeia com zelo Pelo corpo, um calor, febril Vontade de rasgar a roupa, mil Temperatura máxima, no meio da sessão da tarde Extinto, praticar sem fazer alarme Ser teu rei, vendedor Dá play no som, diminui a luz Tá bom Fascinante como Sumatra Velocidade que a gente vai de De Javão a Mr. Catra e depois Mais um eu viro fã Tua perna treme e se enrosca a minha Respira ofegante e a voz baixinha Tua cabeça roda, doida, sabe? Zoom, zoom, zoom Dedo se entrelaça, os corpos viram um e... Ai meu santo expedito, Olhares dizem tudo quando nada precisava ser dito Um gemido no ouvido, um beijo no umbigo Indo mais além, segredo num indigo Vem se achar nos meus abraços Brindar com arranhão Aqueles apertão de arrancar pedaço O problema é solidão Posso ficar até cedo, vim dar teu medo Usar meus dedos E eu amo quando você dá Um motivo pra eu ficar mais Prende pelo toque, gosto pelo cheiro Minha vontade é te entregar dias inteiros Intensos pra memória Notar que faço amor como quem faz história Na cama, no sofá, no muro Qualquer lugar, no chão, no quarto vazio Aí, aqui Música 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 Oh, 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 oh Ai, ai Não vejo a hora de te ver de novo Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar Preciso te ver, te contar o que fiz Enfim, preciso te ter Não vejo a hora de te ver de novo Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar Preciso te ver, te contar o que fiz Enfim, preciso te ter Eu quero que teu ônibus demore Quando ele vem, meus olhos ficam como os do Albi Já fico a preparar qual assunto vou falar Quando te encontrar, já sabe, Mar Só pra não faltar nada, além do tempo, destino Faz minutos correrem como Claudinei Quirino Fala desse livro que cê leu, do filme que cê viu Do lugar que cê já foi, das música que curtiu tudo Quero ser o mundo, como lá, ei Do teu lado sinto que achei meu lugar Nem direto como Catra, nem meloso como Vando Tentando te fazer sacar do que eu tô falando Eu enrolo, eu olho, se pá Sem me entregar, sem estragar Vou devagar, fique martinho Na ronda, sublime Vai e vem, tipo onda Alá, Caim, eu não vejo a hora de te ver de novo Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar Preciso te ver, te contar o que fiz Enfim, preciso te ter Não vejo a hora de te ver de novo Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar Preciso te ver, te contar o que fiz Enfim, preciso te ter Quando os pagode mais miloso faz sentido Tá ligada, rapaz, chum, tá perdido Lembrou-se ele campelo Estúpido, cupido Cantou o caminho inteiro Nem tinha percebido Cê quer um churros? Um amendoim torrado Feito em pagodinho pros Sem me precipitar Andando do seu lado Tua boca é tão bonita Eu nem tinha notado Eu não sei se eu falo tudo E calo, mudo, você ri E eu temendo perder o que fiz Chega aqui Aconteça o que aconteça Te vejo E aquele refrão do skunk Já não me sai da cabeça Vamos fugir Enfim, pra outro lugar Que nem o pinguim Do Madagascar Tipo Aladim Jasmine Ai, então seu ônibus Chega e você vai Eu não vejo a hora de te ver de novo Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar Preciso te ver, te contar o que fiz Enfim, preciso te ter Não vejo a hora de te ver de novo Só pra sentar, conversar, deixar o tempo passar Preciso te ver, te contar o que fiz Enfim, preciso te ter Eu não vejo a hora de te ver, te contar o que fiz